Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus rendimentos do MXRF11 ao longo do tempo, mas também a minha rentabilidade. Sim, rentabilidade é diferente de rendimento e é isso que você vai entender agora. Outra coisa que você vai entender também é que o preço importa sim na hora de você comprar as suas cotinhas aí e isso vai influenciar diretamente nos seus ganhos, sim. Por isso que comprar cota de uma forma, né, de quando ela está mais barata, bem descontada, pode sim fazer você ganhar muito, muito mais dinheiro nos seus investimentos. Gente, eu já estou aqui dentro da plataforma da My Profit, tá? E como vocês podem ver, todo o meu patrimônio hoje está em 27.660,47. E eu tenho aqui o MXRF11, que é um fundo imobiliário de recebíveis, né, ou seja, ele compra dívidas do mercado, né, financeiro aí voltado para o setor imobiliário, ele compra CRIs, que são financiamentos transformados em recebíveis, né, em certificados de recebíveis imobiliários. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tenho de patrimônio hoje 3.177. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as cotas que eu tenho, se eu fosse vender hoje, valeria isso a preço de mercado, tá? Isso aqui não é exatamente o que eu paguei quando está aqui valor atual, mas sim o que está valendo hoje no mercado para compra ou venda. Corresponde aí um total de 11,49% da minha carteira, o MXRF11, e eu vou clicar nele agora. Uma posição aqui, né, é detalhada, tá? Que a plataforma me traz, ele me diz que eu tenho 300 cotas, minha última negociação foi no dia 29 do 12 de 2022, o meu preço médio é de 10,33 e o preço atual de mercado é de 10,59, tá? Estou ganhando aí, né, um valor de 77,34 e em percentual 2,50%, 2,5%, tá? Aqui traz também o valor, né, que está aí de mercado na bolsa, tá? Então, 10,59 é o valor atual, em 52 semanas o valor mínimo foi de 10 reais e o máximo de 11,12. O dividend yield aí, né, está 12,97%. E nos últimos 12 meses, né, entregou aí 1,38 por cota. Teve aí uma valorização de 4,44% no ano, tá? Nos últimos 12 meses e só no mês atual aí 0,19%. Gente, eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui, tá? Em negócios realizados e vocês vão observar algo aqui, olha. Essa plataforma, ela traz um resumo desde o dia 13 do 1 de 2020 e mostra aqui o preço que eu paguei nessas cotas, tá? 12,68 em 35, 12,66 em 13, 12,62 em 10 e comprei aí sem, comprei não, vendi, né, no dia 1 do 4 de 2020, sem cotas a 10,10. Já viram que eu perdi bastante dinheiro aqui porque eu executei a compra, né, com ela desvalorizada. Mas uma coisa que vocês vão observar aqui, olha, eu comecei a investir nesse fundo em 2019 e aqui no dia 2 do 1 já traz um saldo inicial, tá? Por que um saldo inicial? Porque eu já tinha cotas de 2019 que não está aqui nos negócios realizados, mas eu coloquei essas compras lá dentro da plataforma do Clube FII que eu estou arrumando minha carteira lá. Então, eu coloquei direto das minhas notas de corretagem direto de 2019 e vocês vão ver, gente, que olha, eu não estou brincando, olha, em 2 do 1, quando a plataforma, né, junto aí o saldo que já tinha, tá? Me traz aqui que eu tinha 52 cotas e o meu preço médio está aqui 14,25. Olha só, não estou brincando, 14,25. Só depois que eu fiz a compra do dia 13 do 1 de 35 cotas que eu fiquei aí com 87 cotas e o meu preço médio diminuiu para 13,61. E aí a gente vai ver aqui esse negócio, ó, 13 do 1, 35 cotas a 12,68. Aí caiu o preço médio, como vocês estão vendo aqui, para 13. Verdade é que eu fui comprando, né, essas cotas mais baratas e o meu preço médio foi caindo, tá? Até hoje eu está com 300 as cotas e o preço médio 10,33, tá? E confere certinho com o que está lá na plataforma do Clube FII, né? Outro dia eu trago minha carteira lá do Clube FII mostrando para vocês. E aqui, gente, aí eu fui comprando a menos, né, o 12,66, aqui eu vendi, mas depois eu fui comprando como? A 10,87, aí caiu a ficha na minha cabeça, ó. Vocês podem ver que já no dia 24 do 7 eu comecei comprar e esse fundo já estava bem descontado, né? 10,87, 10,42. Aqui, olha, como eu me arrependo de não ter comprado bastante, acho que eu estava com muito pouco dinheiro, ó. 28 do 12, 2021, me lembro muito bem dessa compra. Eu comprei só 27 cotas a 9,96, né? Isso já ajudou bastante e se foi no dia 28 do 12 de 2021. Vamos ver no dia 28 do 12 quanto que foi o meu preço médio. Vamos aqui, negócio realizado. 28 do 12 de 2021, 27 cotas, meu saldo ficou 128, meu preço médio já estava aqui 10,51, tá vendo, gente? Só para mostrar para vocês a diferença, tá? Bom, eu fui comprando, comprando, minha última compra foi no dia 29 do 12, já viu que eu gosto de comprar no mês 12, né? Só não comprei esse ano. 29 do 12 eu comprei aqui 30 cotas, meu preço a 10,08 e meu preço médio caiu lá para 10,33, tá? Agora aqui, gente, vamos ver aqui, ó, tudo que eu já recebi desse fundo imobiliário. Olha só, gente, eu já recebi aqui na plataforma, está dizendo que eu recebi um total de R$775,89, tá? E aí, ó, quanto que eu recebi, ó, no mês 1 de 2020 de R$6,76 até chegar no 14 do 4 de 2020, eu recebi 8. Aqui, eu recebi 8, mas eu já fiquei sem cota, porque foi justamente nesse mês que eu vendi, tá? Então, vocês podem ver que só agora no mês 14 do 8 de 2020, foi que eu voltei a ter rendimentos aqui, ó, R$3,50. Por quê? Porque quando foi no mês 7 de 2020, eu comprei mais cotas, comprei 50 cotas. E ele estava pagando, gente, acho que era R$7,00 por cota, alguma coisa assim. E eu sei que 50 cotas dava R$3,50 e 100 cotas ia dar R$7,00. Já no dia 31 do 8, eu já estava com 100 cotas, vocês podem ver que eu já comecei a receber R$7,00, tá vendo? Quando vocês veem aqui que estava R$7,70, R$7,80, é porque eu já estava com 101 cotas, teve um momento que eu fui com 101 cotas. Aí, o tempo foi passando, eu não vendi mais minhas cotas e eu fui aumentando as cotas até que eu cheguei a 300 cotas, tá? Então, vocês podem ver que quando eu começo a receber aqui, olha, R$30,00, R$33,00, R$36,00, isso aqui é porque o fundo remunerou com R$0,10. Então, eu tinha aqui 300 cotas no dia 13 de 1 de 2023, estava posicionada no dia 29 de 12 de 2022 na Datacom com 300 cotas e dessas 300 cotas eu recebi aqui R$30,00. No mês 2 de 2023, ele remunerou com R$11,00, eu recebi aqui R$33,00, tá? E, gente, aí foi aumentando, olha, porque no mês 3 de 2023 até o mês aqui, olha, como vocês podem ver, 8 de 2023, ele remunerou com R$12,00 por cota e eu passei a receber R$36,00. Agora, deu uma quedinha, né, deu uma caidinha aqui, tá remunerando a R$11,00 por cota e eu recebi aqui, olha, R$33,00, tá bom? No mês 9, no mês 10 de 2023, no mês 11, no mês 12 de 2023 e recebi aí R$33,00 por cota. E agora, no mês 1 de 2024, também já está posicionado aqui, gente, olha, R$33,00, tá? Agora, uma coisa bem interessante, gente, o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Digamos que eu tivesse apenas com a cota ao valor que está aqui, olha, é R$9,96. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje a diferença de rendimento e rentabilidade, né, a diferença de um pro outro e como isso influencia nos seus ganhos de acordo com o que você paga no preço da cota, de acordo também com o seu preço médio, tá? Então, vamos dizer que quando eu comprei a R$9,96 e eu estivesse ainda com essas cotas, essas cotas eu ainda estou, e ele remunerou com R$0,11, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, é 0,11 centavos, tá? É dividido por quanto? R$9,96. 9,96, deu 0,01, tá? Vou dar um enter aqui e agora eu vou multiplicar por 100, porque se trata de uma porcentagem. Então, sobre essas cotas aqui, se eu tivesse todas a esse valor de R$9,96, o meu ganho seria de 1,10%, tá? Seria o dividend yield on cost, mesmo independente do valor estar hoje a R$10,60. Agora, eu vou calcular sobre o valor médio que eu estou agora. Qual é o meu valor médio? Quem lembra? R$10,33. Então, vocês viram aqui que sobre o valor de R$9,96, se todas tivessem esse valor, né? Se fosse esse o meu preço médio de todas, eu teria ganhado com esse rendimento 1,10%. Agora, sobre o valor de R$10,33, vamos ver quanto que dá R$10,33? Dá sim, ó. Vamos pegar o rendimento de 0,11%. Vamos dividir por quanto? R$10,33. Agora, é sobre o meu preço médio, não sobre o preço de mercado, lembra? Dividido por R$10,33, está dando aqui, ó. Opa, deu alguma coisa errada, gente. Dividido por R$10,33. Está aqui, ó. 0,0106, certo? Vamos dar um Enter e vamos multiplicar por 100. Olha quanto que dá, gente. Igual tá aqui o rendimento 1 cost, tá vendo? Porque o rendimento 1 cost é calculado sobre o preço médio. O meu rendimento 1 cost é de 1,6%. Ele pagando aqui R$0,11, como vocês estão vendo, tá? No valor aqui do rendimento. Qual é o rendimento? É o que ele distribui, R$0,11, tá? Qual é a rentabilidade? A minha rentabilidade hoje sobre o meu preço médio é de 1,6%. A rentabilidade, se fosse sobre aquele valor de 9,96%, como eu mostrei pra vocês, seria de 1,10%. Agora, vamos calcular sobre o preço de mercado? Se eu realmente comprasse o valor que está hoje, quanto que sairia o meu dividend yield on cost? Então, vamos colocar hoje aqui. Está R$10,59, né, o preço de mercado? Vamos colocar 0,0... Opa! 0,11 centavos. Dividido por quanto? R$10,59, tá? É o valor que está atual. Opa, ficou R$1,59 aqui. Calma, R$10,59. Então, seria aqui, ó, de 0,0103, tá? Vamos dar um enter aqui e vamos multiplicar por 100. Dá aqui um total de 1,03. Já cai aí 0,3%, né, de rendimento, tá? Então, o dividendo, o valor, né, que paga sobre a cota, o rendimento distribuído é de 11 centavos e a minha rentabilidade sobre esse valor investido, como vocês puderam ver aqui, né, diante, face aí ao meu preço médio, é de 1,6%. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, até a próxima e que Deus abençoe as nossas vidas.